E o que mais que a gente pode fazer de interessante com tudo que eu passei até agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o nosso base e vou salvá-lo como... Vai ser 32 Thumbs, desse jeito, 32 underline Thumbs. Salvei esse cara, o que eu vou fazer aqui é um HTML bastante simples, bem rapidinho, vou vir aqui, article, article, não vou nem colocar classe de novo para poder manter aqui, criar rapidamente, href, vou colocar um link vazio mesmo, link falso, e aqui dentro uma imgsrc, eu coloquei na pasta de imagens, eu coloquei uma pastinha chamada Thumbs, e aí eu tenho os mesmos Thumbs que a gente utilizou lá no projeto Strata, tá? Então, coloquei aqui uma section, um article, vou duplicar esse cara algumas vezes, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, 4, 5 e o 6. Desse jeito, tá lá, já tenho nossas imagenzinhas ali, tá certo? A ideia é que como esse cara é um link, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que quando eu passe o mouse sobre esses links, apareça um elemento aqui no meio, com um textinho, por exemplo, veja mais ou alguma coisa do tipo, tá? E quero fazer também uma animaçãozinha com um background aqui, ele ficando mais escuro, coisas do tipo, tá? Então, vou fazer algumas experiências aqui, tá? Então, com relação ao HTML, é isso aí, agora vamos partir para o nosso Style. Então, vamos lá. Style, e é isso aí. O que eu vou querer no Style? A primeira coisa que eu quero... Diminuir esse cara um pouquinho. A primeira coisa que eu quero é com que os meus links, eles sejam com Display Block, por exemplo. Display Block. E eu quero que ele tenha um Margin Bottom, sei lá. Vou colocar um Margin para todos os lados de 10px, desse jeito aqui, tá? A minha imagem, eu quero que ela tenha o Max Widget de 100%, tá? Então, vamos lá. IMG, Max Widget de 100%. Opa, assim. Salvei. É isso aí. Não mudou nada, mas está certinho. E aí, o que eu quero é, quando eu passar o mouse sobre o link, Over, eu quero colocar um conteúdo lá dentro, tá? Então, eu posso fazer assim, ó. Before. E colocar um conteúdo aqui. Só para a gente ver isso aqui funcionando, olha só. Content. Opa. Assim. Vou colocar um texto aqui qualquer. Olá. Vamos testar? Olha só. Já incluiu um textinho ali, bem esquisito ali no meu link, né? Na minha tag A, tá? Só que, você viu que, repara que ele está somando ali ao tamanho da imagem e tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar esse cara vazio. E vou colocar um Position Absolute, tá? Um Position Absolute. Se esse cara é Position Absolute, esse aqui tem que ser Position Relative. Desse jeito. Para que esse aqui se referencie por esse. Esse cara vai ter um Position Absolute. Quero um Top 0. Um Height. Aliás, um Left 0. Posso ter um Edit aqui de 100%. E posso ter um Height de 100% também, tá? Vou colocar um Background agora. Um RGBA. RGBA. Uma corzinha preta transparente. Então, 0.8 aqui. Sei lá. 0.5. Vamos testar. É isso aí. Tá? No caso aqui, ele ficou maior do que a imagem. Ou seja, eu vou... Nesse caso aqui, eu vou deixar o Edit 100% mesmo. E é isso aí. Por que que tem aquela linha lá de baixo? Alguém lembra disso aí? Tem uma linha ali a mais ali embaixo, né? Vou fazer o seguinte. A minha imagem, ela precisa ter um Display Block. É aquela imagem. Aquele espaço já não existe mais. Ok? Se eu colocar um Transition, será que funciona? Vamos testar? Transition. All. Vou colocar meio segundo. Se não funcionar, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste. É, não funcionou. Por quê? Porque ele está sendo aplicado só no Hover, né? Então, o que eu vou fazer é mudar um pouquinho essa história aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou jogar esses caras todos para cá. O Before, ele vai ser aplicado sempre. Tá certo? E aqui, eu vou mudar esse cara aqui. Poderia até ser transparente. Deixa eu copiar esse cara para cá. E aqui, uma corzinha transparente. Poderia ser. Vamos testar? É isso aí. Passou a fazer a animação. Por que eu não estava animando antes? Porque para fazer a animação, eu preciso de duas etapas. Um valor inicial. Um valor final. Eu preciso de uma formatação inicial e uma formatação final. No caso, inicial é quando não tiver o mouse sobre. No caso, a final é quando eu tiver com o mouse sobre. Então, eu estou animando de um estado para o outro. Ok? Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Utilizando o After, eu vou escrever um conteúdo aqui no centro. Então, repara. A. After. Vamos tentar fazer direto aqui com o hover. Para a gente, qualquer coisa depois eu mudo também. Então, esse cara aqui vai ser um primeiro preciso de um content. Sempre. Só que aqui eu vou escrever um conteúdo mesmo. Então, eu vou colocar assim. Veja mais. Desse jeito. Desse jeito aqui. Esse cara vai ter um display. Vou colocar um display block mesmo. Esse cara vai ter um position também absolute. Vou colocar uma borda. Border. 3. PX. Solid. White. E uma color. White também. Vamos ver como está ficando. Eu vou passar o mouse. Hover no After. Display. Vamos colocar top aqui. Eu vou colocar top 50% agora. E left. 50% também. Vamos passar o mouse. É isso aí. Só não ficou aplicando a borda. Vamos tentar descobrir por que. Display block. Position absolute. Border. 3. PX. Desse jeito. E também eu quero. Vamos colocar aqui no body. fonte family. Sunserif. Desse jeito. Olha só. Muito bom. Ele está desalinhado. A gente já vai resolver isso. Mas por enquanto. Padding. Eu quero um padding de 5 PX. Em cima e embaixo. E 15 PX. Nas laterais. É isso aí. Muito bem. Vou aumentar um pouquinho. 10 e 20. É isso aí. Por que ficou desalinhado, pessoal? Pelo seguinte. A propriedade absolute. Ela sempre vai levar em consideração. O ponto inicial. Olha só. Vou aumentar um pouquinho. O zoom aqui. O ponto inicial. É esse aqui. Então, se você reparar nesse ponto. Ele está em 50%. Olha só. Está em 50%. Metade para cada lado. Só que agora. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer com que esse cara. Volte um pouquinho. Para cima. E para a esquerda. Eu posso utilizar a propriedade. Transform. Transform. Translate. Por que eu vou usar essa propriedade? Lembra que 100% de Translate X ou Translate Y é o valor dele mesmo. Então, se o meu elemento mede 100%, ou melhor, 100 pixels, 50% no Translate equivale a 50 pixels. Então, o que eu vou fazer é menos 50% menos 50%. Agora sim, ele vai ficar exatamente no centro. Olha só. Está bem mais interessante. Eu vou tirar esse mais, porque me deu uma impressão que está desalinhado, tá? Veja. E veja. Ok? Muito bem. O que mais que eu posso fazer? Posso fazer com que esse cara entre animado também, né? Vamos tentar? Primeira coisa. Qual é a propriedade que eu vou fazer animação, né? Essa aqui é a questão. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que esse cara aqui... Coloquei um 1 aqui. Esse cara no After, ele tenha uma Opacity 0, tá? E quando eu passar o mouse sobre... Posso tirar esse aqui? Não precisa. Quando eu passar o mouse sobre, esse cara vai ter um Opacity 1. Olha só. Tudo entrando animadinho, bonitinho. Legal? Muito bem. Então, só fazendo uma revisão aqui. O Transforming... Na propriedade Translate, 100% é o tamanho do próprio elemento, né? Então, eu coloquei Top e Left de 50% na propriedade Position, em conjunto com a propriedade Position Absolute. Ele vai ser... 50% é metade da altura do elemento Pi. Left, 50% é metade da largura do elemento Pi. Só que aí desalinhou. Por quê? Porque ele não leva em consideração o centro do elemento. Ele leva em consideração o canto superior esquerdo. Então, eu utilizei a propriedade Transform para fazer ele voltar metade do tamanho dele. Então, metade do tamanho dele na horizontal, metade do tamanho dele na vertical ficou exatamente no centro ali, tá? Essa é a técnica antiga que a gente tem para centralizar coisas na horizontal e na vertical ao mesmo tempo, tá? Existem técnicas mais modernas. A gente vai ver também um pouquinho disso daí. Mas, por hora, eu deixei utilizando o que a gente aprendeu até agora. Já dá para fazer coisas desse tipo, ok? No próximo vídeo, a gente vai mudar de assunto. Até lá!